Nós estamos com a parceria com a Clarice, ela é uma vendedora ambulante que ela passa sempre nas cidades e ela fez essa parceria com a FAG, onde toda a venda das plantas, das flores que for vendida durante esses dias, 10% vai ser doado para a FAG. Quais os horários de funcionamento que vocês estarão atendendo a população? Hoje, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, das 7 às 5 da tarde, aberto até no horário do almoço também. Então ficou o convite para toda a população estar vindo aqui. Exatamente, queremos deixar aberto para toda a população, convidar vocês que venham participar dessa feira, tem muita coisa, temos plantas frutíferas, temos flores, quem gosta de flores também. Nós fazemos esse convite para vocês, para vocês virem participar dessa feira conosco. Além de você estar adquirindo a sua planta, num preço muito bom também, passa cartão, cartão de crédito, de débito. Você também vai estar ajudando a FAG, porque a cada venda que ela fizer, 10% vai ser doado para a FAG. Nessa parceria que eu estou fazendo com a Silvia, eu trouxe essas plantas, eu já trabalho com as entidades, as instituições do câncer, da APAI, eu já faço esse trabalho. E aí quando eu vim na cidade para vender essas plantinhas, conheci a Silvia e a gente acabou fazendo essa parceria para ajudar ela também. E aqui se encontra uma variedade enorme de plantas, né? Isso, trouxe bastante variedade de plantas, trouxe frutíferas, né? Manga, maçã, jabuticaba, goiaba, cocoanão, né? Além das frutíferas, trouxe também muitas flores, né? Que são as samambaias, orquídeas, as aleias, né? Tem bastante variedade, bastante preço diferente também. Então tem para todos os bolsos. Fica o convite, né? Para toda a população. Vim aqui, dá uma passadinha. Isso, convido toda a população para estar aqui. Todo mundo que comprar uma plantinha vai estar colaborando com o Espaço da Silvia, né? Que vai ter passado uma doação. Então venham todo mundo, qualquer plantinha que vocês comprarem vão estar ajudando. Estaremos aqui até domingo, né? Das sete e meia até as sete horas, gente. Nós mudamos o horário por conta das pessoas que trabalham até as seis horas, né? Que venham aqui visitar a gente.